Ela abdicou de uma exitosa carreira de atriz e hoje mora em Paris, com uma vista deslumbrante para a Torre Eiffel. Afinal, por onde anda Patrícia de Sabri? Desde a infância e adolescência, Patrícia de Sabri atuava e fez aulas de teatro, dança e interpretação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e Europa. Nascida em uma família de classe alta em Brusque, Santa Catarina, Patrícia é filha da socialite Marina Renaud e do milionário francês Thierry de Sabri, além de ser prima do consultor de etiqueta Fábio Arruda. Aos 18 anos de idade, ela interpretou a Maria Cláudia Acacau na novela Por Amor, além de atuar também em Malhação, Colégio Brasil, Olho no Olho. Nessa época, Patrícia namorava o apresentador Luciano Huck, que na época não era tão famoso. Em 1998, ela conseguiu seu papel de protagonista na novela Pérola Negra do SBT. A novela foi um sucesso e Patrícia de Sabri se tornou a queridinha da emissora. A química entre Patrícia e Dalton Vig foi tão grande que eles se repetiram um casal novamente, dessa vez na emissora Record, no ano de 2000, na novela Vidas Cruzadas. E foi nessa época que Patrícia começou o badalado relacionamento com o cantor Fábio Júnior, 22 anos mais velho que ela. Patrícia e Fábio se casaram em janeiro de 2001 e o casamento durou apenas seis meses. Segundo Patrícia, a relação ficou bastante desgastada devido à exposição na mídia. Em uma entrevista, Patrícia disse que se sentiu invadida na época da separação, que havia muitas notícias falsas sobre ela, muita coisa que ela não queria falar a respeito. Patrícia afirmou que não era fã de Fábio Júnior e que não sabia o quanto ele era famoso. O namoro começou discretamente, mas a mídia só veio a saber do relacionamento quando já estavam prestes a se casar. E esse excesso de exposição acabou desgastando a imagem de Patrícia de Sabri e a fez sentir muito invadida e exposta. Nessa época, Patrícia começou a gravar a novela Amor e Ódio, mas teve que ser substituída por aparentar ser muito jovem para o papel de uma mulher de 30 anos. Patrícia então decidiu ir embora do Brasil e viver na Europa. No mesmo ano, ela conhece o empresário belga Michael Hansen, pai de seu filho, com quem se casa em 2003. Em 2007, Patrícia dá a luz a seu primeiro filho, Maximilian, e passa a se dedicar totalmente à família. Em 2011, ela volta ao Brasil para interpretar a personagem Olivia Guerra na novela Amor e Revolução, do SBT. Três anos depois, ela se separa do pai de seu filho e, no mesmo ano, inicia o relacionamento com o executivo francês Olivier Mourguet, presidente da Renault. Após anos afastada das telinhas, em 2018, ela aceita participar da série Juvenil Z4 da Disney Channel Brasil. Desde então, Patrícia de Sabri ficou fora de produções, de novelas e, apesar de amar a atuação, ela prefere levar uma vida mais discreta na Europa, ao lado da família e amigos. Patrícia sempre relembra momentos de sua carreira nas suas redes sociais, sempre parabenizando os colegas de atuação. Ela é apaixonada por animais e também não perde a oportunidade de fotografar seus pets e compartilhar fotos deles em seu Instagram. Apesar de ser milionária, ela leva uma vida simples, sempre bastante discreta e super atenciosa e educada. E mesmo longe das atuações em novelas, ela ama o mundo da arte e sempre está visitando museus, exposições e pinturas. E esse foi o vídeo sobre Patrícia Renouche, a mãe de Sabri. Agora eu quero saber se vocês gostavam de Patrícia nas novelas, se gostavam dos personagens dela. Deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!